FITNESS Finformação Fazer fumaça Fazer Fumaça Fazer Fumaça Fumaça Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Da comemorar Eu Levo as Gata Eu Levo as Gata Eu levo as gata, que vamo embrasar Fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Chamou pro desenrolo, caiu no papo das cria, já era Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Vai, hoje tu vai sentar, vai, hoje tu vai sentar Olha o movimento que ela desce Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai, hoje tu vai sentar Avisa Lobão, que hoje é resenha em casa Avisa aí Alex, que hoje é resenha em casa Avisa aí Ney, que hoje é resenha em casa E a festa privada, e a festa privada, e a festa privada Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata Que vamo embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata Que vamo embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Chamou pro desenrolo, caiu no papo das cria, já era Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Hoje tu vai senta, vai, hoje tu vai senta, vai senta Fala galera, não se esqueçam também de acompanhar a Fit Dance em todas as nossas redes sociais Inclusive no Tik Tok Fit Dance, junto mais felizes Vai, hoje tu vai sentar Vai, hoje tu vai sentar Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce